No Panrotas News de hoje você confere como foi o treinamento que a Disney promoveu para os agentes de viagens paulistas. A principal novidade da atração é o aniversário de 81 anos do rato mais famoso do mundo, o Mickey Mouse. O evento contou com a presença do vice-presidente de vendas da Disney, Craig Persons, mas quem roubou a cena foi o sempre bem-humorado gerente de treinamentos do complexo, Claudemir Oliveira. Os eventos da Disney a gente sempre faz, no mínimo uma vez por ano, um grande evento como nós fizemos hoje aqui no Renascença. E hoje foi especial por uma razão super simples, aniversário do meu amigo Mickey Mouse. 81 anos e graças a Deus deu para fazer uma grande surpresa. No final trouxemos o Mickey, trouxemos o Pateta e os agentes de viagens estavam muito felizes. Tivemos uma demanda muito grande para o treinamento, aqui no teatro só cabem 480 pessoas e mais de 800 pessoas se registraram. Então isso é o importante quando você faz um evento, ter tanta gente interessada. Isso como consequência acaba gerando maiores vendas para a Disney e por isso que a gente continua investindo nesse mercado maravilhoso. E eu sempre agradeço aos agentes de viagens, porque são eles que pagam o meu salário e pagam o salário desse meu amiguinho Mickey Mouse. Essa e outras edições do Pan Rotas News você confere no www.panrotas.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho